A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ataque à direita! Atrás! Vem dentro! Ataque à direita! Ataque! Ataque à direita! 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 Eita, o bicho tá pegando! 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 Heindal, não tenho saudade desse nome Foi você que disse primeiro Agora Durlin, nem precisou dizer Tava escrito na cara dele Ou melhor, gravato na cabeça dele Ele gravou aquilo na cabeça do Durlin? Rebeliões que falham geram retaliações rápidas e duradouras Ele é o capitão do ativo E o portador da Gala Rock Um seguidor fanático Poucas coisas são tão perigosas em um homem quanto a falta de dúvida Parece que a gente chegou Vamos lá Por aqui, eu tô vendo outro trem Vamos achar um jeito de chegar lá Tchau 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 Tchau